Música Aconteceu entre os dias 4 e 6 de novembro a 14ª Reunião Conjunta dos Conselhos Estadual e Municipais de Educação da Bahia no Auditório do Hotel Pestana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O evento reuniu mais de 300 conselheiros que participaram de atividades como palestras e oficinas sobre temas como a questão da legalidade das escolas de educação profissional, a chamada escolar, planos decenais de educação, a educação de jovens e adultos, a perspectiva da escola de tempo integral, dentre outros. A Uneb foi representada na reunião pelo doutor Eduardo Lessa, procurador jurídico da universidade. A Uneb é uma das grandes, digamos assim, é um dos grandes clientes, entre aspas, do Conselho Estadual de Educação. Nesse ano de 2012, em fevereiro, houve o decreto do governo do Estado recredenciando a universidade por oito anos. Como a Uneb é uma grande cliente e também parceira do Conselho Estadual, nós não podíamos deixar de estar presentes nesse momento em que se comemora este grande aniversário de 170 anos. Neste ano, a reunião conjunta comemora os 170 anos do Conselho Estadual de Educação da Bahia, que é o primeiro órgão nesses moldes criado no Brasil. A presidente do Conselho falou sobre a relevância do momento. Nós temos uma expectativa de aprofundar discussões que já estão no plano nacional, como a articulação entre os sistemas de ensino, regime de colaboração, construção dos planos decenais de educação. São assuntos que estão em pauta, tanto no plano nacional, quanto no plano estadual. e que nós queremos aproveitar esses dois dias agora para fazer um aprofundamento dessas questões, porque são essenciais para a construção da articulação entre os sistemas de ensino. Durante o evento, foi lançado o selo comemorativo pelos 170 anos do Conselho Estadual de Educação, em solenidade realizada pelos Correios. O secretário Arnobio Marques, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, ligado ao Ministério da Educação, mencionou sobre a sua participação na reunião. Nós temos quase 6 mil sistemas municipais, nós temos 27 sistemas estaduais, mas nós não temos um sistema nacional. E a construção desse sistema, ele depende de acordo, de pactuação, porque cada unidade da federação é autônoma. E o Brasil tem essa particularidade, que os municípios também têm os seus sistemas. E para a construção desse sistema, nós precisamos realizar encontros como esse. Então, um encontro como esse que está acontecendo, essa reunião conjunta do Conselho Estadual de Educação com os conselhos municipais, ela é fundamental, é até um exemplo para o Brasil. O presidente do Conselho Nacional de Educação, José Fernandes de Lima, também comentou sobre a importância do evento. Nós entendemos que, dado que o nosso sistema brasileiro é um sistema federativo, os estados, a União e os municípios têm autonomia para criar o seu sistema de educação. Mas nós precisamos construir em regime de colaboração um sistema nacional de educação. E esse tipo de evento, essa discussão entre o Conselho Estadual, os conselhos municipais, o Conselho Nacional, é que pode promover essa colaboração entre esses entes federados, de tal forma que nós possamos realmente avançar na construção de uma educação de melhor qualidade para o nosso país. O presidente do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, Maurício Fernandes, comentou sobre o papel do fórum, aprovando a iniciativa da reunião conjunta, promovida pelo Conselho Estadual de Educação mais antigo do Brasil. O Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação tem como grande objetivo articular todos os conselhos estaduais de educação do nosso país. Nosso país é um país continental, então cada estado tem suas particularidades, as suas questões muito locais, regionais, no âmbito da educação. A gente não pode trabalhar Conselho Estadual de Educação longe dos conselhos municipais de educação, até porque é no Conselho Municipal de Educação que a educação verdadeiramente acontece lá na ponta. Outros gestores do setor compuseram a mesa de conferência de abertura da 14ª reunião conjunta. Nessa discussão que aponta para o sistema nacional articulado de educação, tem outros debates paralelos, os debates paralelos que inclusive apontam em alguns grupos para uma forma diferente de tratar a educação brasileira. Nós estamos num momento de discussão em que o multilateralismo tem que prevalecer. Parabenizar o Conselho Estadual de Educação pelos seus 170 anos. E dizer que para nós este é um momento histórico, porque são 170 anos de um trabalho árduo em prol da educação do nosso estado e de grandes contribuições para o país. E sabemos, como baianos que somos, quantos desafios ainda temos para termos realmente uma educação de qualidade. Na pauta das discussões, além de homenagear o Conselho e uma homenagem justa, nós estaremos discutindo conteúdos importantes e relevantes para a função do conselheiro, para a função do gestor. São assuntos que estão na ordem do dia de todas as discussões na área de educação. O Conselho Estadual de Educação da Bahia, criado em 1842, tem o papel de disciplinar as atividades do ensino público e privado no estado, assumindo funções normativas, deliberativas, fiscalizadoras e consultivas. Ele credencia instituições, autoriza o funcionamento de cursos, reconhece cursos superiores das universidades estaduais, viabiliza regularização de vida escolar, entre outras atividades. Música Música Música